Quantas vezes eu já te falei Que não era pra você desistir Quantas vezes eu já te avisei Que eu estava sempre aqui Não era pra você desanimar Que o mundo não tem nada pra te dar E eu estou aqui mais uma vez Pra o meu amor de novo te provar Te provar Vem caminhar comigo, vem Eu quero ser o teu amigo, vem Nas asas do Onipotente Deus, vem Pra sempre ser feliz comigo, vem Caminhar comigo, vem Eu quero ser o teu amigo, vem Nas asas do Onipotente Deus, vem Pra sempre ser feliz comigo E não era pra você desanimar Que o mundo não tem nada pra te dar E eu estou aqui mais uma vez Pra o meu amor de novo eu te provar De novo eu te provar Vem caminhar comigo, vem Eu quero ser o teu amigo, vem Nas asas do Onipotente Deus, vem Vem pra sempre ser feliz comigo